A Vetoquinol é a oitava maior empresa de saúde animal do mundo, com 85 anos de tradição. E agora se funde com a Clarion, outra empresa há 20 anos no mercado. E vem trazendo muitas novidades para os pecuaristas e criadores de cavalo aqui da região sul. O Rio Grande do Sul é destaque mundial na produção de carne de qualidade. E o carrapato é um dos grandes problemas, causando 3 bilhões em prejuízos. Para combater o parasita, chega um conjunto de produtos aliados ainda a um endectoxida e antimicrobianos. E quando a gente fala de controle de carrapato, a gente tem muitas inovações exclusivas que nós estamos trazendo aqui como novidade para apresentar para todos os nossos parceiros e visitantes. produtos como o Fiprotac, que é um produto Puron, a base de Fipronil e Fluozuron, onde a gente consegue estabelecer um programa de controle que a gente consegue limpar o animal, dar aquele equilíbrio visual para o pecuarista ficar satisfeito com o controle inicial do tratamento. E ele também protege o animal contra o carrapato durante um período mais prolongado por ter o Fluozuron. Aquele pecuarista também que prefere o manejo de pulverização ou banheiro de aspersão ou imersão, nós temos o Flaetion EC50, que é uma alta concentração de clorperifose para o animal mergulhar no banheiro ou passar pela aspersão. E também após esse manejo, uma grande novidade que é o Altis injetável, que é o único Fluozuron injetável do mercado brasileiro. Para aqueles que querem um cavalo forte, chega uma linha de suplementos nutricionais, que auxiliam no aumento muscular, melhor desempenho nos animais atletas e desenvolvimento dos potros. Onde aquele animal que exige um esforço maior de trabalho, esforço maior de lida do campo, a gente também promove uma melhoria na suplementação dele com a linha Equistro. Com a aquisição da Clarion, a francesa Vetoquinol passa a ser uma das 15 maiores indústrias do segmento no mundo, com fábricas em cinco países, incluindo o Brasil, em São Paulo e Goiânia. É uma empresa que está com muitos investimentos em vários países e ela escolheu o Brasil, neste momento de muitas incertezas, mas de confiança no futuro, como um país para o investimento do grupo Vetoquinol comprando a empresa Clarion. Nesta Expo Inter, a novidade é a casa, aberta para receber os pecuaristas e parceiros comerciais. Fazendo mais negócios para o Brasil, trazendo mais negócios para os que querem trabalhar na nossa empresa. A nossa empresa hoje expandiu, expandimos em 50 profissionais, o que é para nós um motivo de orgulho trazer mais negócios para o Brasil e oportunidade de mais brasileiros trabalharem no grupo francês, que é o grupo Vetoquinol. E aí